A seleção da Argentina faturou a Copa América realizada aqui no Brasil com gol de Di Maria aos 22 minutos do primeiro tempo a seleção hermana conquistou a sua 15ª edição de Copa América E ali no mano a mano, quem foi melhor? Messi ou Neymar? Aliás, Messi que conquistou seu primeiro título com a camisa da seleção hermana Foi um jogo muito equilibrado Mas é claro que a vitória da Argentina foi justa Não houve erro de arbitragem O gol da Argentina saiu numa fala individual do Renan Lodi Furou espetacularmente e o Di Maria fez um belo gol Na disputa entre Neymar e Messi, na decisão ninguém ganhou Ninguém brilhou, nem o Messi foi brilhante, nem o Neymar do lado do Brasil Neymar até lutou um pouco mais No geral, o Messi foi escolhido o melhor jogador da competição pelo conjunto da obra Porque fez mais gols, foi artilheiro da competição com 4 gols, fez assistências Então por isso é que o Messi ganhou E ele ganhou essa disputa do Neymar porque ele é melhor O Neymar tem muitas dificuldades quando disputa uma partida decisiva E o Messi tem muita facilidade já nesse sentido Finalmente, veio o primeiro título dele com a seleção da Argentina Agora, Messi é melhor do que Neymar Eternamente Neymar será um coadjuvante para o Messi Merecido o título da Copa América pela equipe da Argentina Um jogo equilibrado como a gente já esperava Duas grandes seleções mundiais, um clássico mundial Um jogo bem batalhado ali dentro de campo Bem brigado como tem sido sempre jogos entre Argentina e Brasil A diferença foi a falha do Renan Lodge ali no gol do Di Maria Onde o jogador profissional, um lance daquele simples, ele não conseguiu cortar Então a falha é muito grave E o duelo pessoal de Messi e Neymar Dois talentos do futebol brasileiro No futebol mundial O Messi um gênio Buscou, tentou jogar assim como o Neymar O Neymar fez o que deu Batalhou, tentou, deu assistência Mas realmente o Messi foi melhor E merecido o título da Argentina E fiquei feliz, confesso pelo Messi Porque ele precisava de um título a nível de seleção Estava devendo ainda Tiram a pressão E é um grande jogador realmente Então o título da Argentina ficou em boas mãos com a Argentina esse título Claro que foi surpreendente a derrota brasileira para um time argentino Que está em formação Tem jogadores de uma geração que até agora não havia ganhado grande coisa E ganhou a Copa América Como o Di Maria, como o próprio Messi E jogadores jovens que estão aparecendo A Argentina está numa transição O Brasil é que a gente não entende em que ele está Continua convocando jogadores que a gente não entende porque Que são convocados para a seleção brasileira Em qual seleção brasileira Um técnico que quisesse fazer o melhor para o Brasil Levaria, por exemplo, Fred Alexandro Roberto Firmino E aí a gente iria falar aqui Vários outros jogadores Eu vou ficar só com esses Brasil precisa trocar o Tite O Tite não é técnico para a seleção Essas convocações da seleção brasileira Não atendem o povo brasileiro Não atendem o futebol brasileiro E não representam o futebol brasileiro E quem faz a convocação É o técnico Tite Precisa começar a trocar ali O Brasil perdeu a Copa América Ruim demais porque perdeu para um time em transição Mas precisa se reerguer E se continuar com o Tite para a Copa do Mundo Vai perder a Copa do Mundo também É preciso tomar providência Foi isso que aconteceu com a seleção brasileira A Argentina foi melhor Ganhou a Copa América merecidamente E serve para o Brasil refletir Acerca do que está acontecendo com o futebol brasileiro É preciso mudanças Então a gente vai ser tudoinflado É preciso mudanças E depois a gente vai ser colocado Então 3 Então 16 E depois a gente vai ligar